No Campeonato Brasileiro, Comim, o América não tem conseguido ganhar. É em casa, é fora, a situação do América é complicadíssima. E o Mancini já tentou com os medalhões, já colocou gente nova para jogar e não tem dado certo. O que falta para o América é material novo, são novas peças para refrigerar esse ambiente? Pois é, mas eu não sei se vai ter dinheiro, estrutura para contratar mais jogadores. E o negócio é que não tem elenco para disputar três competições. E está em fase decisiva de Sul-Americano, está em fase decisiva de Copa do Brasil. E está vendo a lanterna do Brasileirão se aproximar. E aí o rebaixamento, se vier, a conta é muito cara. Então, na minha opinião, é colocar um time bem alternativo mesmo nas duas Copas. E vamos concentrar na principal competição do ano, que é o Brasileirão. No ano passado, quando foi disputar a Libertadores e a torcida estava alfórica, uma competição internacional, pela primeira vez o Coelho lá. Eu lembro que o Salum falou, nós estamos disputando aqui para aprender, mas a prioridade é não cair no Brasileirão. E não caiu e fez um excelente Brasileirão. Então, agora eu acho que também teria que ser a mesma coisa. O América, assim como o Atlético, não vence a cinco jogos, só que o quadro é pior. São três derrotas, dois empates, aproveitamento de 13,33% nesses cinco jogos. E aí, pelo menos na parte financeira, o América vai ter um respiro agora. A venda do Vitor Roque do Atlético Paranaense para o Barcelona vai render 15% ao América. Mais de 40 milhões de reais vão chegar. Vai ser a segunda maior venda do América na temporada. Primeiro foi o Arthur e agora o Vitor Roque. Na história. Não só na temporada, mas na história. Pois é, o América vai conseguir uma boa grana. É a salvação, Fred? É a possibilidade do América fazer algo diferente e trazer... O América, antigamente, ele tinha uma política de... O time estava mal no segundo semestre, trazia dois, três medalhões, punhando o time para tentar salvar. Você acha que vai voltar a fazer isso? Eu acho que não. O América passou, deixou essa tática para trás. Eu acho que graças a Deus deixou. Vinha muito medalhão, uma barca. Chegavam cinco, seis jogadores para tentar salvar a pátria com o campeonato já em andamento. Acho que o América não vai fazer isso, não. Esse dinheiro ajuda, claro, óbvio, mas não resolve. O América precisa de reforços, sim, no seu elenco. Mas a grande questão é essa que o Comini falou. Estar em três competições simultâneas com o elenco limitado, não há como aguentar. O América tem, sim. Já vai fazer isso. Vai colocar um time alternativo na terça-feira contra o Colo-Colo. Tem que ser feito. O torcedor tem que entender isso. E a Copa do Brasil só pensa que não dá para colocar nesse momento, Comini. Exatamente por causa da grana. É muito dinheiro em jogo. Uma classificação, até porque o América venceu o primeiro jogo. Então, se o América passa, a questão financeira na Copa do Brasil vai falar mais alto. E aí, depois, para outra fase, semifinal, as datas são um pouco mais espaçadas. O América pode tentar lidar com isso melhor depois. Mas, nesse momento, eu colocarei o time praticamente reserva na sul-americana. E aí, na Copa do Brasil. Contra o Corinthians, não. O time forte. E depois, sim, focar na reação no brasileiro. E aí, primeiro, o Brasil.